Tomoe Gozen, a mulher que se tornou o samurai. Hoje apresentamos Tomoe Gozen, uma personagem intrigante da história do Japão. Famosa por comandar um exército de mil homens, era descrita como uma mulher bonita, com longos cabelos negros e de grande agilidade. Feroz no campo de batalha, era da classe de guerreiros conhecida como Onamusha. Eram as mulheres ferozes que estavam prontas para o ataque. Diferente da zona bugueixa, que eram as treinadas principalmente para fins defensivos. Na maioria das representações, ela impunha uma nagnata, a tradicional arma feminina da zona bugueixas. Porém, suas armas preferidas eram a famosa katana, a espada do samurai e também o arco e flecha. Mas não pense que a nagnata só era usada por mulheres no Japão feudal. Muitos samurais lutavam com a nagnata específica para homens, que consistia em uma lâmina um pouco maior e o bastão um pouco mais pesado. Era chamada de Onagnata. Já para as mulheres, por serem menos robustas que os homens, usavam a Konagnata, que possuía uma lâmina menor e o bastão era um pouco mais leve, mas com o mesmo efeito cortante. Era, portanto, para a época, uma arma eficaz e letal. Toda mulher, nascida em família de samurai, aprendia a arte do nagnata jutsu. Dominavam com maestria a arma nagnata para defenderem suas casas e seus familiares. Alguns estudiosos afirmam que o pai de Tomoe chamava-se Nakahara. Ele era um samurai a serviço do clã Minamoto. Outros dizem que sua mãe teria sido a ama de leite do filho do senhor Minamoto. O jovem chamava-se Minamoto Yoshinaka, herdeiro do castelo de Osaka. Por crescerem juntos, a relação deles era muito forte. Com isso, ficaram íntimos, mas não dá para dizer se ela era esposa ou concubina de Yoshinaka. Mas sabemos que eles eram amantes e que o seu senhor confiava em Tomoe, a ponto de transformá-la em uma capitã dos seus exércitos. Podemos ter certeza é que por ela ter sido da nobreza guerreira, certamente nasceu da família de um samurai. E que realmente a sua família prestava serviço ao clã Minamoto. Como as crianças de famílias de samurai iniciavam seus treinamentos muito cedo, provavelmente Tomoe Gozen se destacou nos estudos das artes marciais. O que prova essa afirmação é o respeito que outros samurais possuíam por ela e algumas de suas façanhas que a deixaram famosa. 1181, Batalha de Yokotogawara. Tomoe coleta a cabeça de sete guerreiros e as exibe como troféus. Maio de 1183, Batalha de Tonamiyama comandou mais de mil guerreiros da cavalaria do seu senhor Kisou Yoshinaka para a vitória. Janeiro de 1184, Batalha de Ushide no Hama, liderando 300 samurais do seu senhor contra uma força inimiga de 6 mil homens do clã Taira, sobrevivendo apenas 5 dos 300 e dentre eles Tomoe permanecia viva. O Heiki Monogatari é uma obra-prima da literatura japonesa, que relata os embates de duas famílias para o controle do Japão. O clã Taira, também conhecido como Heiki, e o clã Minamoto. Esta literatura é considerada uma fiel fonte das guerras Genpei, que ocorreram de 1180 a 1185 no período Heian, no Japão. Veremos agora o que diz o texto desta literatura sobre Tomoe. Tomoe é uma tradução livre do inglês para português, que anteriormente foi traduzida do japonês para o inglês. Agora Kisou tinha trazido com ele de Shinano duas lindas garotas, chamadas Tomoe e Yamabuki. Mas Yamabuki adoeceu e ficou para trás na capital. Tomoe tinha cabelo preto comprido e pele clara, e seu rosto era muito lindo. Além disso, ela montava o cavalo muito bem, destemida a quem nem o cavalo mais feroz, nem o terreno mais acidentado, podiam desanimá-la. E com tanta destreza, ela manejava a espada e o arco que ela valia por mil guerreiros. E estava pronta para enfrentar um demônio ou um deus. Muitas vezes ela entrou em campo, armada em todos os pontos, e conquistou o renome. Incomparável em encontros com capitães mais corajosos, e assim nesta última luta, quando todos os outros foram mortos ou fugiram, entre os últimos sete, cavalgou Tomoe. Quando restavam apenas trezentos guerreiros do exército de Lord Kisou e Oshinaka, contra seis mil inimigos, na fúria da morte, cortando, golpeando e balançando suas lâminas em todas as direções, até que finalmente conseguiram passar para um lado mais distante. Agora, com seu pequeno bando, reduzido a cinquenta cavaleiros, foram surpreendidos por mais dois mil oponentes que penetraram as suas defesas, restando agora somente cinco cavaleiros, dentre eles, Tomoe ainda ocupava o seu lugar. Lord Kisou disse, como você é uma mulher, seria melhor que você fugisse. Eu decidi morrer, pela mão do inimigo ou pela minha própria. E o que diriam de mim, se em minha última luta, eu morresse ao lado de uma mulher? Mesmo com essas palavras fortes. No entanto, Tomoe não abandonaria, mas ainda sentindo-se com o espírito de luta, ela respondeu, Ah, se eu pudesse encontrar um inimigo digno, eu lutaria uma última batalha, para sua senhoria assistir e ver que bela morte eu posso ter. Ela puxou seu cavalo e esperou. Passado pouco tempo, Onda no Hashiro Morishige de Musashi, um samurai forte e valente, veio a cavalgar com trinta seguidores. Tomoe, atirando-se imediatamente para cima deles, atirou-se contra Onda e lutou com ele. Arrastou-o do seu cavalo e pressionou-o calmamente contra a alça da sua cela e cortou-lhe a cabeça. Depois, retirando a sua armadura, fugiu para as províncias orientais. Depois dessas descrições, o reiki Monogatari não menciona mais Tomoe. De fato, seu amado Yoshinaka morreu nesta batalha pelo controle do Japão, em embates contra seu primo, Minamoto Ioritomo, que mais tarde estabeleceu o shogunato Kamakura. A vida dela depois dessa última batalha é cheia de mistérios. Mesmo lendo claramente na literatura que Tomoe fugiu para algum lugar do leste, alguns escrevem que ela de fato morreu ao lado do seu amado. Um outro autor afirma que Wada Yoshimori, um guerreiro de Ioritomo, a atacou logo depois dessa última batalha, usando um tronco de pinheiro como clava, e fez dela sua concubina, gerando um filho valente, chamado Azahina Saburo Yoshihide. Em outros relatos, Tomoe estava destinada a ser decapitada por Ioritomo, por ser comandante de Yoshinaka. Outros pesquisadores afirmam que ela sobreviveu fugindo da prisão e se tornou freira, morrendo somente aos 91 anos de idade. Mesmo com todo esse enigma sobre o final da vida de Tomoe, até os dias de hoje, ela é considerada como uma guerreira excepcionalmente habilidosa e corajosa, que viveu e se destacou em um ambiente totalmente desfavorável, deixando seu legado na história do Japão. Nos dias de hoje, no templo Jichuji, na prefeitura de Shiga, e no templo Tokuonji, na prefeitura de Nagano, onde existe uma estátua de Tomoe, ao lado da estátua de seu senhor Yoshinaka para homenageá-los. São considerados lugares de repouso do corpo de Tomoe. No Jidai Matsuri, festival das idades, que é um dos mais famosos festivais em Kyoto, ocorre a cada ano no dia 22 de outubro, e nele é representado Tomoe como uma grande guerreira da era Genpei do Japão. Tomoe também aparece em animes, games e filmes, como também em uma trilogia de livros de ficção. E para aumentar as evidências de que não só Tomoe participava de grandes batalhas na história do Japão, vestígios humanos foram encontrados no local da batalha de Senbou Matsubaru, 1580, e submetidos a exames de DNA. Foram concluídos que 35 dos 105 corpos eram do sexo feminino. Em outros lugares, estudos constataram presença de mulheres também, onde ocorreram essas batalhas. Obrigado por chegar até aqui. Fico muito feliz em compartilhar conhecimento com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fico muito feliz em compartilhar conhecimento com vocês.